Enfim, nesse caso aqui como eu ia mostrar, vou testar o exemplo mais clássico aqui de Mataka com Bomber, né? Bomber que eu... Véi, eu nunca uso o time Bomber nesse caramba aqui, olha só. Stats aqui. Deve ter um... É, ele é mais rápido do que ele, então tudo bem. Ops, ops, ops. E vou usar... Ah, vou usar a Galion também. Mas isso é verdade, eu nunca uso o time Bomber, velho. É porque o time Bomber eu acho que falha muito, tá? Exemplo, você começa a tacar as bombas, aí erra as bombas, aí... Nossa senhora. Vamos tentar tacar duas bombas aqui no Ariel. Você pode ver que eu nunca uso o time Bomber. Eu acho que é um milagre ter acertado cinco bombas. É porque, é claro, agora acertando é muito bonito, né? Quando tudo pega é uma maravilha. Agora imagina se tivesse falhado umas três bombas das cinco. Eu ia ficar isso aqui... Nossa senhora, ia encher o saco mesmo. Enfim, é só pra mostrar aí um exemplo bem basicão. Tacar aqui a gatinha com isso aqui. Vamos ver o que mais a gente acha. Eu até poderia tacar aquele ali, só que eu tô com uma preguiça. Esse daqui, ó... Eu acho que eu quero tacar com... É o seguinte, galera. Eu tenho um Laika, cansado. Aqui, ó... 141 de speed, patati, patatá, como vocês podem ver, ó. Eu também tenho um Jean, que é bom contra alfas. Tudo bem, às vezes me dá bug mental, porque o Skirf onde tá o mob está dentro da storage, tá fora da storage. Ah, ele tá aqui, ó. Enfim. Essa estátua aqui, ó. Vamos brincar um pouco com ele aqui. O objetivo é matar a Vianne no primeiro turno. Por causa que se eu matar o alfas e essa a Vianne me dá provoke, pode... Ai, encher muito o saco. Encher muito o saco. Então vamos fazer assim mesmo, vai. Agora a gente consegue matar ele aqui, ó. Se eu não tivesse critado, ele ia ficar com muito pouco HP. Aí, é muito alto o dano do Jean, então. Ainda dá pra usar. Embora também dá pra usar o Laika. O problema do Laika é que o Laika, ele é muito mais squishy. Então, se tiver uma Camilla no outro time, você não vai um Vianne, significa que você quer perder, basicamente. Ai, ai. O que a gente pode usar aqui? Eu tava pensando em... Será que é muito troll fazer isso aqui? Ah, deve ser muito troll, porque vai tacar Nemesis nela. Não sei se eu tô convencido. Eu vou só pra joar um pouquinho. Só pra ver se esse mesmo vai acontecer que eu tô prevendo. Ela vai dar Nemesis, vai dar instando meus aires e eu vou perder. Vamos ver. Bem rápida até, essa Ophelia. Deve estar de Swift. Nossa Senhora! Falhou tudo. Só pegou o Defense Break em quem não podia, porque vai trocar o Nemesis. Mas vamos ver. Ufa! Ela deu o stun, mas foi só em um. Resumindo, eu dei sorte. Basicamente. Eu dei sorte, basicamente. Por causa, se ela tivesse tunado o Zyros, poderia ser um saco isso aqui. Olha o status aqui dela, ó. Tá com umas zonas bem fortes até. Eu não vou falar que ela não merecia, porque, cara... Eu sei que não tem como defender a Bet, comparado com outros Nets aí da vida. Mas, mesmo assim, eu gosto dela. Então, fazer o quê? Tem mob que a gente sabe que é food, mas a gente gosta do mob. Não tem o que fazer. Eu gosto dela, porque... Ela é um dos poucos... Assim, de água que dá Defense Break em área. Eu queria um Defense Break em área. Quem que dá Defense Break em área? Que é um monstro. Vou dar reset nela, porque... É um mito, cara. Se falhar alguma coisa aqui, a gente ainda ganha. Mas, enfim. Eu vou voltar pro que eu tava falando. Quem que dá Defense Break em área? É a Bet. O homunculus de água. Ele tem uma skill lá, que depois do último buff, ele dá a Defense Break em área. Tem aquela... Piche, não é? A de água também. Que é lá também da Defense Break em área. E tem também uma laca. Porque são uns quatro mobs. Eu posso ter esquecido de... Tirando o Galion, claro, né? Tirando o Galion. Mas o Galion... É, mas... Eu pego dois, porque eu... Não tenho risco de falhar. Mas, enfim. Só pra vocês entenderem que... Mas, tipo, a Bet. Eu acho que dentre todos esses que eu citei... Ela é que tem mais dano. A Bet tem mais dano. Ela também traz um pouco de utilidade ali. Com o Destroy no HP. É legal. Disturb Heal também. Aí eu gosto dela. Eu não defendo ela, mas eu gosto dela. Por isso que ela tem essas zonas boas aí. Enfim. Como vocês podem ver aí, ó. São agora... Cinco pra cinco. O Rough, tecnicamente, começaria agora. Mas, eu só estou subindo. Tá vendo? Eu só tô subindo atacando a Tiana. Não vou mudar de ataque. Não vou colocar outra coisa aqui. Que legal esse time aqui. Dá pra gente inventar alguma gambiarra aqui. Será? Não. Dá pra gente atacar. Vamos atacar de G.A. mesmo. Usar Zairos e G.A. Vamos ver como é que vai ficar. Os Resets. Tem que prestar atenção no Reset. Que é muito importante. Ok. Só o Eladriel resistiu. Só o Eladriel resistiu. Só o Eladriel. Deixa ele resistar o Alpha. Não tem problema. Pronto. Se fosse o Laika, ia faltar dano. Por isso que eu ainda gosto desse SES de Jean aqui. Meio ali de prontidão. Sabe? Caso eu precise. Eu só fui secar de novo ali. Será esse mesmo. Ok. Eu vou usar dois suportes aqui. Que nem o Galion. E o G.A.N. É só pra ter certeza. Porque é um tipo aqui de ataque que... Eu gosto de ir um pouquinho mais safe aqui. Com o G.A.N. Exemplo. Você mata ele no Reset aqui. Aqui, né? Porque se esse Pssamate reviver. Pode ferrar muita coisa. Exemplo. Se o Zayrus morrer nesse time. Acabou meu dano. Eu até posso ganhar. Mas vai demorar muito. E tipo. O Zayrus só como fonte de dano tá bom. Esse aqui é um caso que dá pra ir de Lúcia. Sério. Porque tem um Lúcia ali. Tem um Feng. Eu gosto de ir contra Feng também. Usar Lúcia. Enquanto dá. E tem... Uma Vanessa até, né? Nem um... Pssamate ali. Nenhum alfas. Vocês podem ver que eu tô em um G1, né galera? Não tem muito Triton ainda. Os Triton eu acho que começa a aparecer mais... Ah... V2, G3. Eu tô no G1 ainda. Só preparando pro Rush. Porque vai ter um... Tomar muito ataque. Isso aqui. Aquilo ali. Então a gente sabe como é que funciona, né? Não. Isso é cara da minha guild. Uma coisa que me enche um pouco saco é que às vezes demora pra carregar a imagem. Aí se eu não sei o nome do cara, às vezes tá na minha guild. Eu ataco o cara sem querer. Isso aqui daria pra ir de Bomber também. Vamos tentar ir de Bomber. Mas vai ser um Bomber diferenciado. Cadê a Searinha? Seara? Eu coloco o G1. Aqui seria um caso bom que Laika serviria. Eu tenho que tacar a bomba no amigo no primeiro turno. Matar ela com a bomba. Aí depois vai explodir a bomba. E o Alphaz vai ficar com um tanto de HP ali. Aí eu mato o Alphaz. Aí a Seara assalou o resto. Né? Tudo bem. Mas eu vou... Dane. Isso eu vou de G1 mesmo. Eu tô com medo de pegar o Laika e o Laika faltar dano pra matar ele. Então eu vou ir de G1 mesmo. Cara, Huffles é muita variação de combo. Como vocês podem ver. Ah lá. Não pegou a bomba. Não pegou o Defense Break ali no menino. Isso pode ser um pouquinho preocupante, só. Só um pouquinho. Porque agora eu vou morrer. Ô socorro. Vou ter que tacar a bomba agora nesse... Nesse menino pra matar ele. Isso não é nada legal. Porque pode envolver um pouquinho de risco. Vou fazer o seguinte. Só vou... Nossa, que dano. Eu vou fazer o seguinte, então. Porque eu não tenho escolha. Eu vou tacar uma bomba. Vou começar a ver se tacar a bomba nele. Opa, será que eu nem precisava? Será que eu... Não sei. Quê? Como assim? Enfim. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou explodir a bomba. Eu não vou explodir essa bomba. Por causa que se eu explodir a bomba, eu tô com medo dele... Não estourar depois. Vamos só fazer isso aqui, ó. É mais fácil. Se eu estourar a bomba, vai que... Tipo assim, eu estourar a bomba. Aí o Alphus pega Invencível. Aí não vai adiantar nada. Nossa senhora. Eu já não fiz quase nada disso aqui. É a Seara que tá tacando as bombas e... Fazendo trabalho duro. Essa minha Seara tá meio zoada aqui, né? As funas. Mas tá funcionando. Tá com ataque, crítico alto. Se eu tivesse acertado o Defense Break no Alphus, isso aqui teria ido bem mais rápido. Inclusive. Isso aqui é um caso que daria pra E.T.E. de Luxem, talvez. Não. Vamos de... Vamos usar assim. Usar a precisão só pra resetar os cara ali. Vai ter um pouco de menos dano, ok. Mas não tem problema. Porque o objetivo é só resetar os Skogul ali. Esse cara tava preocupado em tomar doble Luxem. Acho que por isso que ele... Tá usando essa Chloe. Eu usei a lead de precisão mesmo só pra resetar todo mundo. Resetar esse Skogul. Porque Skogul costuma ter 100% de res. Aí, se desse alguma coisa de muito errado, pelo menos eu teria resetado eles. Mas, então, tudo bem. Talvez nem precisou de precisão lead, mas também acho que não ia precisar de ataque lead. Esse daqui é aqueles casos, né? Time single targets aí. Que a gente costuma ver. Exemplo. Nossa, se eu tivesse uma mina agora seria legalzinho. Mas, como nós não temos... Vamos tentar fazer... Eu tô pensando, galera. Eu poderia ir de Luxem, só que aí... A Giane vai sobreviver, porque a Giane sobrevive. Não tem o que fazer. Falta aí uma hora pra terminar. É isso aqui que eu meio que pensava em fazer, ó. Vou mostrar pra vocês. Não, ele tem speed... Ele tem speed lead, não dá pra fazer o que eu queria. Eu quero muito lucir esse cara. Só que eu tô pensando que talvez não daria pra lufar ele de um jeito convencional. Ah, daria pra ir de Copper Bulldozer, mas eu não quero ir de Copper Bulldozer agora. Sai de mim esses time. Eu quero só tacar de Tiana mesmo. Vamos ver alguma coisa fácil aí, porque eu tô com preguiça de pensar muito. E ficar inventando muito time. Até dá pra inventar. Mas é melhor tacar. É só uma defesa dessas aqui. A gente já tá acostumado a ver. Não tem Light Dark chato. É bem mais simples. E pra subir a gente quer coisa simples. A gente não quer ficar... Pensando muito. A maioria das vezes. Eu tomo quase G2. Ó, aqui já tá começando os Triton, ó. Tá começando os Triton aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Tô com uma ideia. Eu não sei se vai funcionar, mas... Eu não sei se vai ser uma boa ideia. Mas eu quero tentar. Só que... Daria pra jogar com esses daqui só, talvez. Daria pra ter que talvez só com três monstros, mas... Quero fazer uma parada. Vou usar Arangue até. Ops! Que droga, saí. Não, 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 não. Que Arangue, o quê? Eu tenho outra ideia. Vou usar o Vermeer. Olha, eu tô usando bastante Seara pra subir. Quem diria. Credo. Vou meter talvez mais excesso do que eu pensei. Proca, proca, proca. Seara, proca, proca. Proca e acabou. Nossa senhora. Se eu tivesse ido com outro em vez do Jamiri, também teria dado bem de boa. Jamiri é um monstro que... Eu acho que eu poderia usar ele mais. Pra Rush. Eu acho que eu uso a Miri pouco até. Dá pra... Usar mais Jamiri com Luxo, essas coisas assim. Eu acho que eu subestimo um pouco o Jamiri. Tudo bem que eu uso a Miri com Copper. Mas é que, tipo, tem muito time. Como eu sou uma pessoa acostumada a usar Tiana. Eu acabo não prestando muita atenção, mas... Às vezes, se eu parasse pra pensar mais em time sem Tiana. Eu conseguiria achar umas coisas. Mas como a gente tem, a gente acaba acostumando. É que nem a história de quem tem algum Light Derrick e acaba jogando de uma maneira meio burra. Porque o cara costuma pegar aquilo lá toda hora. Aí quando não pode pegar, ele meio que se complica ali. Entendeu? Exemplo aqui, ó. Eu vou pegar Arangue mesmo. Pegar Attack Lead. Pra matar todo mundo logo de uma vez. Aqui a gente pode pegar outra parada. Quem? Eu não faço ideia. Aí, aí. Pegar alguma coisa de água, né? Pra matar ali. Qualquer coisa de água. Sério. Qualquer coisa de água. Ô, inferno. Porque eu acho que depois... Ah, vou pegar o Suzano mesmo. Foi o primeiro monstro que eu vi que apareceu aqui na minha frente. Vou pegar o Suzano mesmo. Daria pra ir de... Tiana? Daria também. Mas eu sei lá. Quero mudar um pouquinho. Aí, ó. Falei. Daria pra ir dele também aqui. Fez diferença nenhuma esse Suzano. Um time de Darion. Uau. Eu gosto contra esses times aqui. Eu gosto de fazer uma paradinha. Que é... O Vafarlote aqui com ele. Porque é um style bem... É meio legal esse time. Eu gosto bem. Porque você joga duas vezes antes do cara. A Vafarlote dá crítico pra Tiana. Dá crítico pro Gane. Então, é um time com bastante suporte e bastante dano. Em área. Você só tem que resetar a Ariel. Que é o Fonte de Hill. Aí, como a Ariel morreu. Você dá reset ali na Farlote de novo. Você joga bastante antes do cara. O cara nem se moveu ainda. Tá vendo? Tá vendo? Aí, meio que acabou. Porque mesmo que tenha algum monstro de fogo ali. Ele toma tanto dano. Ele não consegue nem se mexer. E ainda tem o Galion. O Galion dá bastante dano ainda. O Galion serve bastante. Por isso, uma coisa que eu incentivo vocês a fazerem. É tratar o seu Galion com amor e carinho. Aqui, esse time também dá pra usar a mesma coisa. Embora. Nossa. Embora. Seria melhor eu ter usado alguma precisão de Lidia. Se eu tivesse, né? Eu poderia ter usado o Gane aqui. Mas só que aí eu ia perder o crítico da... Charlotte. Então ia ficar... Não ia ficar tão mais ideal assim. Esse aqui eu aposto ter um pouco mais de dificuldade. Por causa que... Se eles resistem muito. Já começamos mal. Nossa senhora. Falhou 3, cara. 3. Redução de barra. Ops. Falhou 3. Redução de barra. Eu tô indo nas barras ali. Quem que eu vou diminuir? Não estou nela. Nossa senhora. Ele foi nela. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se isso nasce Charlotte ia ser bem chato. Tá vendo? Esse aqui já encheu um pouco mais de saco. Por quê? Por causa que... Ai. Resistiram bastante. Aí também agora é matar Juno com esses monstros. É um saco também. Mas não. Ela... A Charlotte Criador já poupou o trabalho. Esse time só é ruim quando os caras tem muita resistência. A resistência lead. Aí realmente enche o saco. Mas fora isso tá tranquilo. Eu não lembro se eu já enfrentei alguma def parecida com essa daqui. De qualquer jeito vamos. A gente dá reset ali na... Rica né? Porque ela é que é a fonte de dano. Se der muita coisa errada. De qualquer jeito. A Rica pelo menos ela já... Não pode fazer nada. Eu juro que a fake essa Triana ia... Cara, essa Triana derpou muito. Ela não usou nenhuma vez, Elion. A segunda escuta dela. Embora, sei lá. Pensando bem. Não sei se eu já fiquei tão satisfeito com esse ataque não. Não sei. Fica aí a discussão né? Resta aí a gente poder ver. Eu não gosto cara. Eu acho o Macaco muito irritante pra defesa. Ele dá muito stun. Não permite que você cicla direito esse bagulho. Eu acho ele bem fatinho. Eu poderia atacar aquilo ali de Copper e Dosser. Poderia sim, com toda a absoluta certeza. Tipo, seria um ataque 100% safe. Mas que demoraria um pouquinho mais. Bom, eu vou esperar um pouco. Tô arrancando 68. Falta 50 minutos pro Rush. Quando faltar meia hora a gente volta e grava. Segunda parte. Aqui galera. Meia hora. Pra fechar o Rush. A gente vai voltar a fazer aqui. Vamos procurar algumas coisas aqui. Não tão cancerígenas né. Pra gente brincando um pouquinho. Vamos começar. Pela de Copper e Dosser. Por que? Ai ai. Já começou agora o Rush de verdade no G3. A gente caiu um pouco né. Eu fiquei uns 20 minutos sem atacar ali. Enfim. Eu fiquei uns 20 minutos sem atacar. É claro que a gente já caiu né. A gente tava 68. A gente tava um ranking um pouquinho mais alto. Deve ter caído ali né. Vamos ver. Vamos só. Resta nos ver o quantos nós caímos. Pela ordem lógica das coisas. Eu tenho que matar essa Jeanne. Porque ela me deu provoke. Eu tenho que sair do CC dela. E eu já posso me resetar de novo aqui ó. Sendo que o importante. É. Ai que corno. É matar esse daqui ó. Pronto. Morreu. Os times aí de Copper e Dosser. São um time bem fixo aí. Um tempo fixo. Pra matar os cara. A gente tá ranking 54 né. Tem que pegar o G3 ali. Subir. Vamos ver o que a gente consegue. O que a gente consegue atacar aqui por aqui. Esse aqui dá pra atacar de. Ah velho. Eu tô querendo atacar com uma. Eu tô querendo atacar com isso aqui velho. Será que. Tô nem aí. Vai dar certinho. Não tem nenhum de água. Tem muito suporte ali. Vai dar certo sim. A gente só tem que fazer isso daqui ó. Reseta esse cor. Vou até resetar o. Até mais ataque buff depois. Mata aqui. Ahn. Eu vou. Hitar ela. Vai dar ataque buff ali pro coiso de novo. Tá vendo. Extremamente rápido. Pra esse ataque ser rápido. A única coisa que precisou acontecer foi. Ter pego os resets ali. O Jean como monstro single track. Isso tem muito potencial pra. Ferrar todo mundo. Vamos ver o que esse cara tá usando. Nossa. Ele tá G3 com esse tanto de ponto que essa defesa. Pra vocês verem aí. Hum. Esse daqui é um caso que dá pra ir de Copper Dover. Eu posso tomar muito stun. Mas vamos tentar. Verdade. Eu poderia ir de outras paradas. Verdade. Eu poderia ir de outras paradas. Só que. Ah. Foi agora. Eu só quero garantir uma coisa. Que a gente vai. Não importa o que aconteça. Matar essa Jean no primeiro turno. Isso sim. É extremamente essencial pra mim. Olhando a barra dos monstros aqui. Meu IMS7 vai jogar antes ali. Então a gente já pode fazer isso aqui. Só pra matar logo. Essa Juno. Não deixar ela jogar. Eu acho que se eu atacasse exemplo de Gêmeas. Isso aqui poderia ser mais rápido. Mas. É que durante o rush. Eu fico com uma mentalidade muito de safe. 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 Sabe. Como eu fico muito safe. Nesse negócio de safe. Eu acabo. Sacrificando um pouco de velocidade. Pra. Fazer os negócios safe mesmo. Agora é só. A questão de esperar o Bulldozer. Atacar ali. Sozinho ele vai. Mata ele aqui. Dois ataques do Bulldozer. Vai morrer. Quando bate aquela preguiça. A gente não sabe o que pensar muito. Vamos ver se tem alguma coisa legal pra atacar aqui. Tem isso aqui. Que eu ataquei aquela hora com isso daqui. A gente vai tentar fazer outra coisa aqui. A gente pode tentar. Será que é uma péssima ideia. Atacar de. Dois monstros de vento. A gente vai descobrir agora. Eu quero testar um pouquinho do limite desse ataque aqui. Vai. Mesmo que dá muito errado. Mas uma coisa é certa. A gente tem que resetar essa rica. Não importa muito o que aconteça. Eu vou resetar ela só pela questão de dano mesmo. Eu sei que não vai acertar os debuffs por causa da Triana. Vamos lá. Não foi tão ruim não, cara. Olha só. A gente tinha uma rica e uma Vanessa. Ah, tudo bem. Você pode considerar que foi sorte de RNG por, sei lá, as coisas terem acontecido do jeito que foi aqui. Tá bom. Até concordo. Olha só o que poderia ter acontecido. Imagina uma rica dessa. No primeiro turno tivesse feito tudo isso aqui. Poderia ter complicado bastante. Porque o time ia ter bastante heal e tal. Enfim, não considero o melhor ataque. Mas se funcionou, quem sou eu para discordar? Meu Deus. Que bagaço é esse aqui, velho. Mas que caramba é isso aqui? Meu Deus. Não, não posso tacar sem speed lead esse bagulho, não. Vai isso aqui. Ai, meu Deus. A Clara vai me stunar. Eu esqueci que a Clara tem stun. Ela é o Molong. Tá vendo? Olha o poder de jogar contra a mob que você não sabe o que faz. O lado bom... Nossa senhora, tá todo mundo tomando stun nessa maravilha aqui. Olha isso. Três stun seguido ali. PQP. A gente vai ter que gastar nosso reset, meu amigão. Não tem o que fazer, não. Vou até fazer o seguinte aqui. Eu já pego, já dou turno pra ele aqui. Pra matar logo ela. Ok. A gente pega. Suicídio. Pronto. Agora, o problema é que a gente tem que matar. A gente tem que sobreviver aqui, né? Sobreviver. Conseguir sobreviver. Porque do jeito que tá indo as coisas aqui. Eu não consigo nunca jogar nisso aqui. Tá complicado. Mas... Vou fazer isso aqui mesmo. Vai, dane-se. Coisa vai morrer. Vai ficar dois de vento ali. Não sei se tá bom isso aqui, não. Eu esqueci que essa corna dá stun, velho. Tudo isso por causa que eu esqueci que ela faz isso. Meu Deus do céu. Tá um contra um. Eu vou perder. Ai, socorro. Eu esqueci o que esse boneco faz. Ai, eu vou perder isso aqui. Não tenho o que fazer, não. Help. Será que se eu trocar muito, eu ganho? Oh, céus. Vai dar não. O Bulldozer tomou 300 milhões de stun ali. Que droga. Mas... Não, caramba. Eu cliquei muito rápido, velho. Puta que pariu. Eu cliquei muito rápido com o dedo aqui. Ai. Meu Deus. Olha lá, velho. Estunou todo mundo de novo. Tudo bem. Eu aprendi a lição agora. Vamos ver se eu consigo mudar agora. Eu vou ganhar melhor. Tenho que usar o reset, né? Porque dá stun. Eu ainda tenho que... Nossa, para de stunar, velho. Que saco. Rapaz, outro stun. Vou ter que fazer o seguinte. Eu já vi que contra ela eu não consigo ganhar. Então eu vou matar ela logo. Velho, que raiva. Eu cliquei muito rápido com os dedos ali, mano. Quando eu fui tacar ele. Eu tomei ainda 300 milhões de stuns. Velho, que raiva. Agora eu vou fazer o que com esse boneco aqui? Oh, céus. Vou ter que arriscar. Eu estou fodido. Uma hora desce eu estou muito fodido. Olha a vida de todo mundo. Como é que está? Estou muito fodido. Ela vai atacar o vermírio, eu imagino. Não. Acho que eu vou perder, ó. Se você... Ai, velho do céu. Que raiva que eu cliquei com dois botões seguidos nisso aqui. Oh, inferno. Depois eu... Ah, velho. Agora vai me... Ai, caramba, velho. Que porcaria de dedo gordo, velho. Eu cliquei duas vezes sem querer no mesmo ataque. Vamos ver se a gente consegue recuperar aí 20 minutos. Bom é resetar o Ariel mesmo, porque se ele dá heal nisso aqui ferrou muito, mas ferrou demais. Ó, se ele tivesse... Poderia ter resetado aqui, de repente. Aí a gente usa... Está resetando de novo, só pelo dano. E tranquilo, está vendo? Bem de boa. Aquele lá não tinha como não, cara. O time de Copper colocou contra aquilo lá e era muito fraco. Por causa que tomei muito stun no primeiro turno. Mas muito stun. Aí isso me ferrou demais, então não teve o que fazer. Isso aqui dá para ir de Bomber, mas eu estou com preguiça. Continuar vendo aqui. Esse cara é da F? Não, deve ser não. Hum, legal. Ele deu stripping. Ai, no defense buff. O que eu vou ter que fazer numa hora dessas? Eu não posso... Gastar meu reset ainda, porque aquele cor não pode me dar defense break. Então o que eu tenho que fazer na situação é... Atacar. Sem o defense buff. Olha lá. Vai matar de qualquer jeito. O mesmo jeito. A gente aproveita e mata essa Hina aqui. Ou não, né? Ou não mata. Ou ela fica viva com um pouquinho de HP ainda. Padrão aqui. Tranquilinho. Só tem que matar agora esse... Ladriel. E beleza. 15 minutos aí para subir. Vamos ter que acelerar as coisas um pouco aqui. Né? Eu quero fazer uma parada. Se eu der reset na Triana... Eu acho que não vai prestar isso aqui. Mas eu quero tentar. Não sei se vai prestar. Eu queria ter a Alicia. Bora daí. Só que minha Alicia não tá com nada. Eu até tenho, né? Mas eu não tô com nada. Era muito importante que eu tivesse diminuído a barra ali. Nossa. Eu tava com medo dessa Triana procar três vezes, Helio. Coisar todo mundo ali. Aí eu tava muito ferrado. Mas muito ferrado. Mas muito ferrado. Mas, assim, demais. Meu Deus. Tomei a Stana Tiana. Ah. Tomei a Stana Tiana. Puta que pariu. Vou ter que tentar de novo aqui. Matar todo mundo com 3x3 skill. Vê se mata, né? Bom. Matou todo mundo que precisava. Ela procurou tanto que... De volta ali a terceira skill. Mas, tranquilo. Nossos maiores problemas acabaram, né? É, esse rush tem muitos erros aí. Porque a primeira vez que eu tá aqui, eu esqueci o que o boneco fazia. A segunda vez ali, eu cliquei rapidão. Acontece às vezes. Quando você tá no rush, você fica meio... Apressado, nervoso. Aí você acaba cometendo uns erros assim. Normal. Fazer o quê? Vamos ver o que mais tem. Aquela coisa. Dá pra ir de... Eu vou tacar de bomber isso aqui, vai. Só pelas veiras mesmo. Vai, eu vou tacar de bomber. Só que tem um porém, né? Eu tô com um monte de monstro de vento aqui, né? Ah, isso aqui pode dar muito errado. Talvez o galleon não. Talvez algum outro monstro de água. Eu tava pensando, tem que colocar um gun. Vai ser o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Olha os times que eu tô usando, velho. Vou colocar um gun só pra resetar ali o druida. Não, porque esse druida não pode usar a coisa mais nem ferrando. Ó, já folheu a bomba nela. Eu não sei nem se vai chegar a matar. Matou. Deu sleep em três. Ok. Razoável. Extremamente compreensível. 50%. Vamos lá. Resetou a minha... Ela vai jogar antes, né? Do que a perna, eu acho. Só se ela não tomar stun. Ah, ela não... PQP. Ela não tomou ali o stun. Vou deixar a perna aqui esse HP. Já que ela vai... Vai gastar o turno dela ali. Perna pro cano. Da stun na seara. Eu proco também. É. Não tá fácil não isso aqui. Meu Deus. Para de ir na seara, velho. É só na seara que não pode ir. Agora eu acho que ferrou muito. Mas ferrou bastante mesmo. Eu tenho que resetar ele. Tô tomando stun sem parar. Na minha seara. Ela não consegue nem jogar. E ela é o único mob que precisava jogar mesmo. Olha isso. A gente vai ter que matar... Vai ter que matar ele. Não dá pra escolher outro mob, não. Complicações aí só porque esse coro não foi na seara. Se ele tivesse de outro mob... Essa perna também tá stunando que nem CC infinito. Mas vamos lá. Tranquilo. Graças a Deus. Muitas emoções que nem eu tô falando. Eu não tenho malaca, entendeu? Se eu tivesse a fucking malaca... Claro que eu usaria malaca. Só que meu malaca tá com 100 de speed. Tá um lixo. Um nojo. Queria atacar umas coisas que desse pra atacar mais rápido mesmo. Vamos atacar de novo isso aqui com isso daqui mesmo. Vamos lá. 13 minutos. Ué? Esse aqui é outro cara, né? Aquele do ragdoll da outra vez, será? Porque foi bem de boa agora. Engraçado. Que coisa. Tô morrendo aqui 31 aí. Vamos ver, né? O que dá agora. O que vira isso aqui. Isso porque eu confio na speed da minha tiana. É 210. Eu sei que o Orion tem 106 de base speed. Então, eu confio na minha tiana. Não faça isso em casa se você não confia na speed da sua tiana. Porque você tomar o speed de um Orion no meio do rush é muito complicado. Preguiça, 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 preguiça um pouco. Esse aqui dá pra jogar sim. Tem que fazer umas gambiarra meio gambió. Meio muito gambiarra nesse aqui, aliás. De acordo com as minhas ideias. Vai dar tudo certo aqui. A não ser que... Pera, é uma tiana ali também, né? Ah, puta que pariu. Eu preciso de speed de lead. Quer saber, Dani? Você confia na minha tiana. Vai, vamos lá, tiana. Ei, a minha tiana é mais rápida. Nossa senhora. A tiana do Carder Paul mais M da Kut. Olha, numa situação dessas, a gente só resta fazer uma coisa. Você tem que matar. Essa é a tiana. Por causa que ela pode complicar depois. E você tem que matar esse cara aqui também. Porque tem defensa e break em área, certo? Dá até que dá defensa e break ali no outro. Mata ele. Mas, meu Deus, era pra eu ter perdido isso aqui. Porque ia tomar cut. Por causa que meu time não está 100% sincronizado nessa speed. Dá pra entender. A gente já não é muito rápida. Ah, meu Deus, o cara era da F. Ah, velho, o cara era da F. Eu taquei um cara da minha guild. Ah, vai se fuder também. Os caras tem tudo logo parecido nesse caramba. Aff. Vamos ver o que mais a gente tem pra atacar aqui. Ó, os caras. Tudo logo parecido, velho. Eu vou saber lá. Hum. Isso aqui dá pra ir de bomber. Mas eu sei lá se eu quero ir de bomber ou não. Esse aqui eu acho que dá pra atacar sim, velho. Sério mesmo. Sem zoar. Eu acho que eu dou outro speed. Eu acho que eu dou outro speed. Espero que eu dê outro speed nesse Triton com o speed lead. Se eu não der... Eu dei. A gente tem que fazer o quê? Primeiro turno? Exatamente, amiguinhos. A gente tem que matar... Eu tava pensando em matar essa Giane, velho. Em vez de matar o Triton. Ah, dane-se. Matar o Triton logo. Ah, meu Deus. Eu esqueci que o... Eu ia falar... Eu esqueci... Que o Ariel dá stun. Ou seja, eu poderia ter dado muito ruim pra mim aqui. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara. Meu Deus do céu. Será que eu vou tomar esse ser infinito agora? Eu devia ter matado a Giane. É. Vou tomar esse ser infinito. Nossa senhora. Que saco. Ai, meu pai do céu. Socorro. Eu sabia que eu tinha que ter matado essa Giane cedo. Podia ter defrado o Triton viver. Ufa, muitas emoções. Desculpa aí, galera. Ruff dessa semana. Ao contrário da semana passada. Um pouco complicado. Já que a gente cometeu muitos erros. Infelizmente. Alguns erros estúpidos ali. Porque foi um erro de misclick. E outro erro de você não sabe o que o mob faz na defesa. Aí... É por isso que você tem que aprender o que os mobs fazem na defesa. É importante, viu, galera. Você saber as skills dos mobs. Se você não sabe as skills do mob. Você toma stun e coisa que nem se tomou de uma clara ali. Fui ruladinho pela clara mesmo. Poderia ter ido de Tiana. Usado alguma gambiarra. Poderia, claro. Mas... Às vezes, no Ruff não aparecem as ideias que você tanto quer exatamente na hora que você quer. Às vezes acontece, viu, galera. Sete minutos aí pra acabar. A gente conseguiu recuperar de maneira até razoável. Estamos ganhando dezessete agora. Só dá merda se o Psamati resistiu o reset ali. Como ele não resistiu... Deu good. Very good. Meu Deus. Se Ruff, eu confesso que eu fiquei com bastante medo naquela hora. E eu confesso que, olha... Não passou nenhuma agulha ali. Achei que eu ia terminar o G2 isso aqui. Tem esses caras que, teoricamente, dá pra você atacar com um ataque meio... Um ataque meio idiota ali, mas... O que esse cara tá fazendo aqui? Nada. Nada. Cara, numa hora dessas eu tô só procurando qualquer coisa pra atacar, entendeu? Por causa que... O Ruff tá acabando, ó. Cinco minutos. Não dá pra dar refresh na arena ali. Tem só uns times que eu não tô muito afim de atacar. Eu quero atacar coisa rápida. Eu acho Jane muito forte na defesa, inclusive, aí. Já que... Já que... Se ela sobrevive a um nuke... O provoke dela tem muito potencial de ferrar muito time de ataque. Porque quem ataque vai de swift, né? Tá sempre os mesmos negros agora. Muita gente parecida. É bom que assim vocês tenham uma noção do que a gente encontra em G3 aqui. Essa semana, diferente da passada, eu não aceito tanto time assim pra dar copper. Eu tô achando mais time pra dar Diana mesmo. Essa semana é engraçado. Às vezes, de uma semana pra outra, muda bastante coisa, né? Exemplo. Esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou usar o Bulldozer. Por quê? Não tem ninguém no time pra usar Bulldozer. Não tem ninguém. Mas eu tenho que usar a Seara. Eu poderia também usar, sabe quem? Escogul. Escogul seria razoável, mas... Eu acho que a Seara é mais rápida. Então eu vou usar a Seara. A gente começa matando isso aqui, ó. Ah, é maravilhoso. Resistência, resistência. Pelo menos ela não foi na minha Seara. Se ela estivesse na minha Seara, eu estaria bem ferradito. Vou fazer o seguinte. Só pra dar o Tuck Break nela mesmo. Meu Deus do céu, Seara! Acerta uma bomba, Seara. Please, Seara. Graças a Deus. Deus seja louvado. Seara, me preocupa. Mas morreu no Dot. Bicho, lixo, nútio. Morreu no Dot. Era pra ter matado aquela menina ali, talvez, desde o segundo turno, não no primeiro. Mas, enfim. Vamos agora, trabalhando aqui nessa... Nessa Rina também. Tacando as bombitas nela. Que vai precisar aqui. Ai, minha Seara, ela tem quase 80 de precisão, viu? Então, não é normal errar tanta bomba assim. Ela errou quatro. Sei lá, quatro bombas nessa partida. Por isso que eu não gosto de Seara, velho, pra ataque. Ô, bichinho que faz passar raiva, viu? Depender dela é um saco. Não, eu não vou falar mais nem nada. Eu quero... Eu só vou mostrar tanto que eu tenho de ACC depois na minha Seara. Só isso. Depois isso daqui eu vou mostrar. Se eu soubesse, estaria vindo de dois... Não, não podia ir de dois Copper por causa da Mirra. Mas... Eu não vou falar nada. Tô quieto. Na minha. Esse cara não tava usando o Res Lead. Só pra começar a conversa. E... Tá três minutos pra fechar aqui a arena. Podia ter terminado isso aqui bem mais rápido. Ó, Seara, ó de precisão dela. Tá bom. Falta 10 de precisão. Mas... Eu acho que não é um motivo ainda pra gente... Pras coisas acontecerem do jeito que aconteceu. Eu acho que foi injusto comigo. Tá bom. O que a gente... Qual que é o nosso objetivo aqui? É o nosso timezinho aqui... De Farlotinha. Mas... A gente tem que resetar quem nesse caso? Eu vou resetar o Ariel? Você pode... Ah, mas o cara dá res. Não sei o que tem. Eu sei que ele dá res. Calma, galera. Eu sei disso. Eu sei disso. Infelizmente, eu sei que o meu Gany também falhou. Um coisa abarra. Muito legal, Gany. Parabéns. Ah, mas... Meu Deus. Foi em quem não podia. Reset. Esse defense break. Pelo amor de Deus. PQP. Puta que pariu. Puta que pariu. Foi em quem não podia. Defense break. Agora eu tenho que tomar muitíssimo cuidado, velho. Sério. Muito cuidado agora. Exemplo. Eu tenho que diminuir a barra dele. Ah, vai todo mundo reviver mesmo, de qualquer jeito, né? Infelizmente, ali. Velho, a Charlotte não pode morrer, velho. Ô, desgrama. Vai morrer. A defense break entrou justo nela. Ai, complicado, velho. Ó, tá todo mundo indo nela. Já virou surubão isso aqui agora. Foi no Galion ainda. Ai, quem que eu vou... Não, tem que matar esse cara antes dele se mover. Ele tem que morrer. Vai ser provavelmente o último ataque aqui, porque infelizmente a fucking Charlotte morreu, né? Ela precisava ter ficado viva mais uns dois turnos ali. Meu Deus. Só para de trocar um pouquinho que eu consigo te matar de boa. Só um pouquinho. Isso. Você não ter trocado nenhuma vez nesse turno já me ajudou de uma maneira imensa. Maravilhoso. Obrigado, Camila. Muitíssimo obrigado. Não tem muito o que fazer aqui. Eu tenho que só que... Revetar esse corno aqui. Se o Galion morrer... Ferrou. Ela não para de... 3 proc dela. 3 proc da Camila. Só porque eu estou falando, né, velho? 3 proc da Camila. Só porque eu falei que ela não podia trocar. 3 proc da Camila. 4... Ah, velho. Ferrou. Ela já trocou. Ela recuperou 50% do HP dela. É, agora ferrou mesmo. Agora dane-se. Ela não vai dar tempo, não. Essa aqui não deu, não. Não teve o que fazer, não. Eu até conseguiria se ela não tivesse procado 3 vezes e matado o Galion, mas... Infelizmente, a gente vai ver que Rank a gente vai terminar. Deve ser um G3 ainda, mas não vai ser um G3 muito alto na semana passada, não. O Gany falhou em recitar muita barra, deu muita coisa errada. A gente tem que esperar agora... Infelizmente... Talvez nem se eu conseguisse ter ganhado isso aqui eu teria dado tempo, porque lá são 6 horas agora. Ela deve ter fechado até a arena. Enfim... A gente... Só zoando aqui. Só brincando um pouquinho aqui. Não faz diferença mesmo, ó. Falta 2 minutos que vai que fechou isso aqui. A gente vai esperar. Quando acabar aqui, a gente volta com o nosso Rank. Eu chuto que deve ser alguma coisa em torno do Rank 20, 25, sei lá. Vai ser bem feio o Rank dessa semana. Vamos ver depois. Aqui estamos, galera. Vamos entrar aqui no jogo. Ver que Rank nós pegamos. A expectativa é algo ali em torno de um Rank 15 por aí. Rank 15 não, né? 17 pra cima. 17, 20, 25. Vamos ver. Enfim, entrando aqui agora. Acabou de fazer. Vamos ver. O G3, ok. Mas o Rank deve ter ficado bem feio, né? Porque não conseguimos completar o último ataque. O quê? 15? Como assim? Caramba. Foi até mais do que eu esperava. Eu acho que esse Rank foi muito piedoso comigo. Eu não tomei tanto ataque assim quanto eu esperava. Eu acho que poderia ter sido bem pior. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. Desculpa aí pelos erros. No Rank é normal. Todos somos humanos. Todos erramos, né? Fazemos bobagens aí. Rank feio. Aquele primeiro ataque que eu perdi, acho que... Eu esqueci que o boneco podia estar muito rápido. Swift, me ferrei. Segunda vez foi o dedo gordo mesmo. Eu acho que... Eu tentaria alguma coisa mais de Bruiser mesmo. Acho que Bruiser daria bem certinho. Porque... Não era um time com muito CC do outro lado. E parecia algo bem que a longo tempo ficaria mais de boa. Tipo, com uma luta mais longa assim, vamos falar. Certo? E aquela outra luta que é a última que eu não devo finalizar. Por causa do que mais? Porque a Camila procou bastante, mas... O time não era exatamente o melhor time contra aquele outro. Teve alguns problemas, né? Ah, não diminuiu o barra de tal monstro. Acertou tudo. Mas enfim. A verdade mesmo é que o time não era a melhor resposta contra o outro. Era apenas, digamos, uma gambiarra. Então, a gente acabou nesse ranking aí. Foi um pouco... Menor, né? Do que na semana passada. Mas ainda é G3, ok? Obrigado por tudo. Até mais, galera.